Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho отнош Bible Carvalho Transcrição and Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ronaldo, Ronaldo. A gente, cara, será que é Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo? Daqui a pouco o cara apareceu lá. Porra, ele apareceu lá, velho. Como é que foi? Rapaz, assim... Eu fico arrepiado com essas paradas. Eu fiquei... Eu fiquei no armário do lado dele, né? Eu não lembro se eu usava o 13 e ele o 14. O... Ele o 13 e o 14. Mas era do lado, assim. Pô, você senta assim do lado do cara. O armáriozinho lá no Parque São Jorge. Dia a dia do cara é diferente. Aí ele senta assim do seu lado e você fala, pô, joga com esse cara no videogame, velho. O Ronaldo, né? Pô, aquele corte cascão. Eu fiz esse corte também na Copa, cara. Aí lá, aquela puta cicatriz grandona no joelho. Você fala, cara, esse cara... Mas aí você olhava ele pesadão. Você fala, será que ele vai jogar, cara? Pô, mas eu tô... Mas é o Ronaldo. Demorou um pouco pra entrar em forma, mas, pô, nos treinamentos você já via que o cara era... Era outra parada. É isso. Ele apostava. Ele, acima do peso, apostava com os caras a tiro de 50 metros, 100 metros. Deixava os caras na frente ainda. Elias, Jorge Henrique. Os caras rápidos, né? Os caras ali na frente. Dentinho. Lulinha. Ele deixava os moleques na frente. Depois ele ia e ele passava os caras brincando. Ele fez um gol assim contra o São Paulo. Sim, sim. O Rodrigo, o zagueiro, pá, 20 metros na frente dele. E o Christian dá o lançamento e ele passa... Era o Bosch. Era o Bosch. A gente chegou dois a 0 esse jogo e ele passou voando assim pelo... Esse paulista aí, o Ronaldo, ele falou assim, vocês estão com dúvida de mim? Eu acho que o pensamento dele foi esse, né? Porque aí todo mundo ria. Os repórteres debochavam dele a grande parte lá da imprensa lá. Que tosse pros outros clubes, debochavam dele do peso e tal. Aí a gente foi pra Itu, ficamos 15, 20 dias lá em Itu e ele treinando, treinando. Você viu o cara treinando. Você vê quando ele começou a pegar mais forma, começou a... Nos treinos você falava, cara, não é possível, velho. Esse cara, na hora que ele jogar... Acima do peso, ele gera um fenômeno. Uma estreia dele, imprudente. Um calor de cabeça. Acima do peso, ele já era um fenômeno. Quando ele começou a ficar um pouco, ele perdeu um pouco do excesso que ele tinha. Porque o Ronaldo não era gordo. Você podia falar, o cara é gordo e tal. Realmente ele tinha essa parte aqui. Mas ele era trincado, pô. Ele tinha umas pernas desse tamanho aqui, cheio de músculo. Na hora que ele corria, já era. Aí que ele pegou o gosto de novo, viu que poderia ser útil, deslanchou, cara. Dá pra dizer que foi o maior jogador que tu... Que trabalhei? Nossa, lógico. Depois o Ronaldo e o Gaúcho. É. É, porra, é foda. O Ronaldo é a história dele, né, cara? Três cirurgias no joelho, ninguém acreditava mais. Deu uma copa pra gente. Exato. E ele é um cara fantástico, cara. Você fala assim... É, como é que é? A pessoa dele é assim... Você não fala que ele é o Ronaldo, velho. Sabe assim? Pô, vai o Ronaldo. O cara lá chegava, treinava. Aí a gente falava, pô, os moleques mais novos lá, sem querer, a gente... Pô, o cara ganhou tudo. E tá treinando aí em tu, embaixo do sol. E a gente vai falar que tá com dozinha, pô. Sabe? Acabava treino, era pena. O espudo de pena. Cada goleiro pegava, era cinquentão que ele dava. Era um cara que treinava igual. Era da resenha também. Ele abraçou o grupo. É, separou um mucado também, lá no Corinthians. Separou gente pra caramba, assim, das... Que era casado, ia pras festas dele. Imagina as festas do Ronaldo lá em São Paulo. Separou muita gente. Então era... O pânico na TV tava no auge, né? Os caras ficavam na porta das festas, né? O pânico na TV tava no auge lá, nessa época do Ronaldo. Sabrina, só levava paniquete, pô. Hã? O Ronaldo. Era o Zina, né? Zina, Zina. O Corinthians é bem, a gente campeão disso, campeão daquilo, as festas do Ronaldo. A gente jovem, muito descasada. Pra toda semana era só via um. Separei. Passava a outra semana. Separei também. Ele falou, pô. Passagem do Ronaldo pelo Corinthians. Cara, é mais um que separou. Mas ele separou um monte e casou um monte também, né? Vamos deixar que ele casou. Um monte, né? Casou muita gente também. Casou muita gente também. Galera, é pras festas que conhecia lá, né? Pô, isso é um fenômeno. Acho que é isso, né? Tudo que cerca ele é fenomenal, né? Ele é, velho. Ele é... O aparato que ele chegar e chegar, pô, São Paulo, né? Você chega um cara como o Ronaldo de São Paulo... Cultura de... O aparato nele era... Aparecia os caras da Bob, era o carro dele e uns seis, sete... Os caras lá eram a arma que a gente nunca tinha visto na vida, na mão dos caras. Granada. É zero. Eram os caras lá... Não sei se é Bob ou lá em São Paulo é Rotão. Eu sei que os caras eram pesados. É, né? Chegava pra treinar, não tinha problema. O Ronaldo... Brincava muito. Depois chegou o Souza Caveirão, já se conheciam, então... Sim. Eles espancavam os meninos, Lulinha, Dentinho, de bater mesmo. É mesmo. Saco na cabeça e saco de... Olha quando lançou o Tropa de Elite. Bota no saco! Bota no saco! Caramba! Imagina o Souza Caveirão e o Fernando. Uma vez a gente foi jogar em... Eu acho que foi em Tubiara, a estreia dele foi em Tubiara. Foi em Tubiara? Foi em Tubiara e o primeiro gol dele foi em Prudente. Ah, tá. A gente foi jogar em Tubiara pela Copa do Brasil. Sim, sim, sim. No meio de semana. E no final de semana ia ser o jogo em Prudente. Quanto Palmeiras. Quanto Palmeiras. Eu acho que... Em Tubiara a gente foi 2x0, aí você eliminava o jogo de volta. Teve um lance até que o Douglas podia ter tocado pra ele e não tocou. E a torcida ficou vendo o Douglas. A gente chegou lá dois dias antes, eu acho, um dia antes. Eu sei que na meio da reunião, não sei quem tinha acontecido. Não sei quem foi. Sei que espancaram o Lulinha, velho. O Lulinha tava todo roxo, assim. Muito roxo. No meio da preleção, o Mano pediu pra ele levantar a camisa, velho. Quando o Lulinha levantou a camisa, todo assim, de cabeça baixa ali, todo roxo, todo marcado. Aí ele falou, não pode fazer isso e tal. Tem que falar. Os caras batiam muito, com força. Era estilo... O Lulinha do Polonês? É, muito saco. Desmaiar. Algema. Caralho. O que é o Lulinha? Topa Deluxe... O Topa Deluxe tava no ar, mas era assim. Mas era, se não, pra machucar. Era brincadeira. Era o passar de Deus. Era, né? A molecada, ele juntava todo mundo que queria estar perto dele, velho. Mesmo que o cara já tinha... Ele abraçou muito o Dentinho também, né? O Dentinho, o Lulinha também. Então, podia... O cara podia ter feito história em todos os lugares. Podia ser já famoso. Todo mundo queria estar com ele. Aquele gol contra o Santos também é foda, né? Foda. Aquele passo triguinho, né? Triguinho entende nada até hoje. Tamo aí. Tá igual o de outra volta naquele meme. O próprio primeiro gol dele ali, né? Sim. O Chicão dá um chutão, o domínio dele de direita. Então, já faz um domínio assim, já sai na cara do Fábio e faz um gol. Então, é um cara que, assim, não sabendo... Pô, Ronaldo, vai ser foda jogar com um cara desse. Pô, quando ele chegou, você fala assim, cara, esse cara não é Ronaldo, não é possível. O cara tá aqui... Humildade, né? Tá aqui no container aqui, botava a chuteira dele a treinar, botava o treino dele a treinar, acabava o treino, dava a corrida, fazia tudo o que tinha que ser feito. E um cara que já tinha tudo na vida dele. Ele tava ali porque realmente... E um cara que já tinha tudo no status, ela vi que era enquanto quando já tinha tudo na vida dele. E aí E aí E aí E aí Com eu